Boa rapaziada, aqui quem fala o Aski pra mais um vídeo, cara, aqui na NM de Ventures, velho Dessa vez aqui pra ensinar vocês aqui, mano, falar pra vocês aqui, informá-los sobre os melhores iniciais aqui do jogo, ok? São varinho de comum, até lendários, tá? E eu não vou ter todos pra mostrar, mas a maioria aqui eu vou ter, ok? Então vamos lá, sem enrolação nenhuma, eu vou começar de raridades, ok? Eu vou começar pelo comum e vou subindo, ok? Então vamos lá, os melhores comuns pra você, cara, seria no caso o Luffyzinho mesmo O nosso querido Jonathan também, muito bom O Josu, que pode ser também É basicamente o que você tem aqui, mas é por causa do banner ali que eu girei, né? Mas exatamente esses três aqui é bem interessante pra você usar de começo, né? Já que o Luffy você pode ganhar de começo mesmo Pode ganhar ele ou o Sasuke ou o Naruto, né? E é isso aí E dos comuns é isso aí, não tem muito o que falar sobre eles no geral Vamos lá, agora pros épicos, velho Os épicoszinho tem vários que são ótimos, dá pra você usar até o final do jogo Vamos lá O Todoroki é ótimo pra início porque ele dá slow, é bom pra caramba Não Vamos lá, o Jotaro é ótimo Nossa, o melhor místico do jogo Místico não Melhor épico do jogo, tá? Esse meu tá com Cully ainda Parei de usar ele, claro, mas É porque eu consegui melhor, mas ele é muito bom, rapaziada Ele dá o time stop dele, não é caro assim também, não Beleza? Speedwagon Speedwagon, cara Foca nesse aqui Esse aqui é o Mone Farm, rapaziada Que ele dá pra pôr 3 E ele é basicamente um dos melhores também do jogo Porque, como eu falei, é o Mone Farm, né? Tem ele e a Bulma, mas o Stormont é ele, ok? Bulma é Infinity Zenitsu não, ok Mas ok, ok Outro pra você iniciar bem Seria o Lau, tá? O Lau ele é muito bom, rapaziada Ele é o E O Kilo também é o E Então são ambos bons personagens pra você iniciar O Crocodile também é o E Ele também é interessante e é barato também, tá? É quase o mesmo preço dos dois aqui Só que mudou um pouquinho No geral, é esses aqui Dos épicos é Bom, agora os Lendares Os Lendares tem uns que é muito bom também Vamos lá Vou começar aqui também Pelo Dio, cara O Time Stop com Aoe, mano Esse aqui é bom demais Ele dá o Time Stop dele Rapaziada automático Eu acho que vocês sabem disso, né? Dá muito dano E até que ataca rápido também, né? Tem uma rangezinha boa Cara, de longe do melhor também Pra você iniciar Junto ao lado aqui também Do nosso querido Pen O Pen é um bom personagem de dano, cara De início aí Principalmente pra você fazer em Fish Quando você tá mais no início Porque, como eu falei Ele é bastante dano E também dá habilidade dele Que volta os personagens pra trás Tá aí Parecido com a do All Might Outro aqui Que pra mim é opcional É o Erwin Ok Nosso querido Erwin Ele dá o buff só dos cavalos Rapaziada O cara é muito bom Ele invoca Dá buff Como eu falei Ele é de longe O melhor lendário do jogo Acho que eu sim Acho que eu puseria como o melhor E outro que eu também acho bem opcional Seria o Barba Negra Que também é um dos melhores de jogo Dos lendários, né? Por causa do seu Cursed Que é uma habilidade dele, né? Que ele tem desde o primeiro O Free Grade Então você não precisa nem um papo até ela Que é que ele vai, digamos Que diminuir a armadura dos bichos, né? Aí você vai fazer Os personagens da 1.5x a mais de dano Do que na linha normalmente, tá? Nos inimigos Então seria basicamente isso aqui Então esse lendário aqui também É opcional demais, cara Então não é pelo dano Mas pela habilidade O Barba Negra, viu? Então é basicamente esse aqui O Gionio também, rapaziada É muito bom, tá? Ele é um personagem bom pra você iniciar Story mode, Infinity Pra tancar de início, ok? Mas eu não tenho ele aqui, não Mas ele é muito bom também Agora dois místicos Eu tenho quase todos os místicos do jogo Como você está vendo Só falta o Levi Que eu creio eu que não vou pegar Só peguei o arma aqui Só pra ver se eu pegava alguma coisinha, né? Só pra desperdiçar a agenda Mas ok Vamos lá Vou começar aqui deles Os melhores No caso aqui São esses 4 aqui Ok? Logo os 4 que eu estou usando Que eu estava fazendo em frente com eles Tá? O melhor místico do jogo é o Broly O segundo melhor é o Shanks O terceiro melhor é o Akaino O quarto melhor é o Katakuri Ok? E aí se vai adiante Os melhores pra você iniciar, rapaziada Basicamente qualquer bicho do jogo Menos o Armin É bom pra você começar Ok? O Diavolo Eu recomendo a vocês usar Quem pegou aí Usa Infinity All Might Tanto faz Não tem muita opção não Mas ele foi bufado Então tá muito bom também, né? Rengoku Bom pra fazer challenge E também Contra inimigos de shield Por causa do seu Bunny, tá? O Madarão Ainda Tá dando conta Ok? Principalmente evoluído Pra fazer Infinity com dano, né? Barba Branca Com duas habilidades Cara, muito bom também Então o Armin Por favor, não gire No banner que ele estiver Pode estar o Dio Como lendário E ele como místico Não gire, ok? Shanks Shanks é muito bom também, rapaziada Um místico suporte Com certeza um dos melhores jogos, né? Bulmazinho Que é o Money Farming, né? De Infinity Pega também Quando tiver oportunidade Akai no melhor banner do jogo, mano Esse aqui é um monstro Pra challenge Pra store mode Pra Infinity Pra qualquer coisa Que você tiver, ok? Katakuri É o cara que dá slow De um jeito absurdo Não precisa dar nem upgrade Ele já vai vir com slow E dá um dano muito bom também Ataca rápido Então recomendo pra vocês também E o Broly Como eu falei É o melhor do jogo, né, cara? Então pelo amor de Deus, né? Eu acho que não precisa nem falar Bom E é basicamente isso aqui, rapaziada Foi um vídeo rápido Falando pra vocês Quem é ruim Quem é bom Dos que eu tenho aqui pra vocês, tá? Mas eu acho que Dos que eu falei Eu acho que o único Que eu não tenho É o Levi E o Guiongo, né? Mas de resto É esses aí O bom pra vocês É isso Valeu, falou E tchau É de mais de oito mil Mais de oito mil? Isso deve ser um encanto Esse aparelho deve estar quebrado Toma que toma, toma, toma